Alô, bem-vindas aqui ao canal do Diário do Batom, eu sou a Suene Vaz de Paula e estou aqui na varanda do meu quarto, no Sofitel, na Avenida Bernardo. Por isso, vocês de vez em quando vão ouvir algum barulhinho da cidade, mas aproveito-vos e mostro, antes de fazer este vídeo, a minha vista ao final do dia. Olha ali o sol a bater no castelo, vocês estão a ver? Isto é do outro mundo. Como podem ver, isto vai ser um trabalho de grande sacrifício. Olha, eu acabei de descobrir que a luz aqui é muito mais bonita e ainda se aproveita bem, por isso eu vou fazer o vídeo virada para este lado, ao contrário do que eu estava a achar que ia ser para o outro. Não consigo é... Melhor eu não fazer muitas experiências antes que isto me caia tudo na cabeça. O que é que me traz hoje aqui para falar convosco? Que traz-me hoje um novo site em que vocês podem comprar tudo e mais alguma coisa de marcas muito boas, de maquilhagem e alguns outros produtos para corpo, cabelo, etc. É Make-Up Lovers, Make-Up Lovers é um site, eu vou colocar aqui todo o link para vocês ficarem a saber, inclusive também podem encontrá-lo no Facebook. Vocês têm acesso a marcas que muitas vezes não se tem cá em Portugal, como o W7, o Cover Girl, Urban Decay, mais o que... Há uma que eu também gosto muito que é o Conceto, o Conceto também é uma marca ótima que é uma marca portuguesa. E por isso nós temos realmente um conjunto de produtos fantásticos que vocês podem encontrar no site e eu vou mostrar-vos alguns deles que foram as minhas, as minhas escolhas. Então vamos começar por esta palette da WC, esta palette da WC o que é que ela tem de diferente? Ela é uma palette tipo de corretores, tem diferentes tons de corretor porque nem sempre as nossas olheiras estão com o mesmo tom. Isto tem um espelhinho aqui, se eu até me vou guiar por ele para ser mais fácil e com um pincelinho que vem na própria palette, vão ver... Eu vou começar a dar aqui um bocadinho mais de tirar este escuro da minha olheira porque eu estou muito cansada, a luz também já não está a ajudar a esta hora, por isso... Ela é ótima porque os corretores não servem só para as olheiras, ao contrário do que toda a gente fica a achar, os corretores servem para tudo o que é manchas que existem na face ou que vão estar expostas no corpo. Neste caso eu estou a fazer na olheira e estou ficando sem luz, mas vocês também podem fazer aqui, estão a ver? Para dar mais luz, em pessoas em que isto é muito marcado vocês também podem colocar o corretor nos cantos para aliviar um pouco a pressão e as sombras escuras que normalmente o próprio corpo faz e então vocês com esta paletezinha podem realmente modelar o vosso rosto de forma que vocês preferirem mais e como vocês se sentirem melhor. Depois o que é que temos aqui? Temos este In The City que é uma palette de sombras naturais da W7 também, isto já agora, este Glamour Kit também é da W7. Foi uma revelação esta marca, eu não conhecia, eu vou escolher um tom mais claro, olha agora estava à espera que tenha espelho e não tenho. Vou pedir aqui um som de um tom mais claro, vou usar aqui o espelhinho deste, vocês estão a ver? E este pó é ótimo, ele é matte, que é uma das vantagens para mim, eu não gosto muito de usar sombras brilhantes, gosto muito mais de usar sombras matte. Eu sei que já tenho um risco no olho, mas eu também não vou falar de, ele já fica posto e vocês podem reforçar ainda aqui esta zona aqui de cima e aclarar também estes cantos. Depois o que é que eu vou escolher? Vou escolher um tom mais escuro dentro destes últimos dois, vou escolher um tom mais escuro para fazer aqui estes cantinhos que eu tanto gosto, que acaba por ajudar a levantar o olhar. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou assim num look meio natal, não é? Porque isto vai aparecer tudo nesta época de natal. Pronto, eu estou a reforçar os cantos e fica perfeito neste tom mais matte, fica lindo. Depois, outros produtos que eu escolhi e fiz questão, foi também da W7, por acaso eu escolhi muita coisa da W7. Porque eu também tinha muita curiosidade em conhecer esta marca, que é este Night Glow. E este Night Glow o que é que vai fazer? Eu gosto muito disto porque isto vai iluminar determinadas zonas de rosto específicas, que eu vou escolher. que são as zonas que eu mais gosto de iluminar. E vocês mais uma vez podem fazer aqui, podem fazer nos cantinhos, podem fazer onde vocês quiserem. E eu vou aproveitar para iluminar aqui com este pincel. E agora esqueci-me que já tinha posto aqui. E faço um bocadinho mais aqui. Mas vou dar aqui uma luz. Eu também agora com o facto de não ter tanto sol, acaba por dificultar a ver. Porque não estou com luz a bater diretamente, para vocês verem realmente este efeito, como ele fica bonito. Depois, porque é uma das coisas que eu mais gosto e da marca Urban Decay, que temos este blush em creme. Isto é preciso ter cuidado. Isto não é para todas as pessoas. Mas eu gosto muito do blush. Mas é assim, vou ser sincera, ele também não pinta de uma forma assustadora. Mas o cheiro é muito bem. E eu acho que realmente a pessoa fica logo com um tomzinho. Agora está a minha amiga Helena Coelho a gozar comigo. Mas fica-se com um ar muito mais saudável, fica-se com um ar muito mais bonito quando se trabalha a maçã do rosto. Estão a ver aqui da Urban Decay Bang. Estou a ficar já... Estou a ver o... Pronto. Isto é cheek to cheek. E para terminar, porque eu sou realmente a mulher do diário do batom, eu vou acabar aqui com a marca Conceto, que é uma marca portuguesa, com um batom ultra neutro, que é praticamente do tom do meu lábio, mas que fica fantástico e pronta para receber e para dar beijinhos e para estar linda e maravilhosa, como eu quero que vocês estejam sempre. Muito obrigada por me terem seguido. Eu vou deixar aqui o link, agora já posso falar um pouquinho mais perto. Eu vou deixar aqui o link para vocês saberem. Já sabem que eu estou aqui no Sofitel Nave de Liberdade, que é um hotel maravilhoso, é um hotel de 5 estrelas, muito, muito elegante, muito chique e eu sinto-me aqui uma privilegiada por ter aqui este momento. Muito obrigada por me terem seguido. Já sabem que eu sou a Sofia Novaes de Paula, podem me seguir no Facebook, no blog diardobatom.com, no Instagram, inscrevam-se no canal do YouTube e sigam-me no Snapchat. Beijinhos e já sabem o que é que vocês têm que fazer a seguir. Eu vou deixar os links para vocês começarem a seguir. Conforme combinado, aqui está o site makeuplovers.pt em que vocês podem encontrar maquilhagem, cuidados do rosto, cuidado corporal, unhas, homem, marcas, marca do mês em promoção especial de Natal. E, realmente, vocês vão ficar muito surpreendidos com as maquilhagens que vocês vão encontrar, os produtos. Portanto, para qualquer um dos... para aquilo que vos interessa, vocês vão gostar muito daquilo que vão encontrar. Vão ficar bastante surpreendidos. Estas pessoas precisam usar a Elur, são as minhas favoritas, já sabem. Imensos produtos surpreendentes. E para quem quiser, pode também fazer... Ah, depois tem aqui em cima, espera, que eu vou explicar tudo. Vocês têm que fazer o login, têm de se registar e depois vocês têm... entram com as vossas passwords e têm também depois aqui o carrinho. Vocês vão adicionando-os com o carrinho para fazer as vossas compras. Quem quiser pode fazer também através do Facebook. Estão a ver? Podem fazer as compras diretamente através do Facebook no ShopNow. E no ShopNow vai-vos aparecer os produtos... Vai-vos aparecer os produtos todos. E então, assim, vocês vão conhecendo realmente um site novo que... Espera, que agora estou a receber mensagens e não posso mostrar as minhas mensagens. Mas assim, vocês ficam a conhecer realmente uma marca nova e um site novo em que vocês vão encontrar muitos, muitos produtos fantásticos. Olha, bem, dentro da maquilhagem tem tanta coisa do gosto. Pre-base, base, duraceiras, olhos, pincéis... Isto é um mundo. Please explorem a Make Up Lovers. Vocês vão adorar. E depois até deem-me o vosso feedback. Se correu tudo bem, os produtos chegam em casa de forma fantástica. E olha, Feliz Natal e próspero ano novo. Beijinhos. Até já.